Aprendi muita coisa durante esse intercâmbio, aprendi as leis, aprendi os direitos do voluntário, como motivar as mulheres a participarem ou como colaboradoras de uma rádio. Aprendi do jornalismo, saímos para colher notícias e gostei muito durante esse momento. Fomos recebidos bem e vamos regressar bem. Espero que isso se repita mais vezes. Agradecer aos colegas desta rádio, os da redação.